Pode entrar. Boa tarde. Boa tarde. O que você quer? Eu vim te pedir um favor. Você quer pedir um favor pra mim? Muito bem, pode falar. Que favor é esse? Eu vim pedir uma autorização pra que meu irmão Miguel falte algumas noites no cassino. O seu irmão já me fez esse pedido e eu já disse a ele que não. Sim, eu sei, mas agora eu vim implorar pra que dê. Qual o motivo? O filho dele está mal. O que disse? Ele caiu da escada do hotel onde estão hospedados e está muito mal. Mas como? Como ele caiu? Como isso aconteceu? Foi um descuido do Miguel. Olha, se ele não tivesse ficado ontem aqui e não tivesse bebido demais, certamente isso não teria acontecido. Está bem. Já que é uma emergência e se trata de uma criança, ele tem minha permissão pra faltar. Então, muito obrigado. Não precisa agradecer. Isso é tudo? Não, não é tudo. Queria pedir pra adiantar algum dinheiro pra pagar o hospital, os médicos e tudo que ele precisa. O seu irmão não ganha tanto dinheiro pra cobrir esse tipo de despesa. Eu sei, eu sei, mas é que nós temos uma fazenda muito grande. E com base nessa propriedade, talvez a senhora possa nos emprestar dinheiro. Bom, vamos ver o que eu posso fazer, senhor Narváez. Deixa eu ver. Uma fazenda de 200 hectares, com gado e cavalos, água abundante, várias construções e uma casa principal com todo o conforto, etc, 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 etc. E por que tem todos esses dados? Porque eu tenho, e bem completos. O seu irmão tem pedido dinheiro e deu a fazenda como garantia. E como eu sou uma mulher de negócios, eu tenho que ter tudo muito bem anotado, não é? Pra proteger o meu capital. Meu irmão pediu dinheiro emprestado, colocando como garantia a nossa fazenda. Isso mesmo. Não acredito. Quer conferir? Claro que quero. Bom, aqui estão todas as promissórias. E todas foram assinadas pelo seu irmão, Miguel Narváez. Como é que o senhor acha que o seu irmão aposta quantias tão altas aqui no cassino e bebe uísque tão caro que ele adora? E sobre o que ele dá pra Raíza? Bom, ela não faz mais do que tirar dinheiro das pessoas que vêm aqui. O senhor acha que ele faz tudo isso só com o salário dele? Não seja tão ingênuo. Por favor, senhor Narváez. Olha, eu não sou nenhum expert com números. Mas eu sou. Pra administrar um negócio como esse, além de dominar os números, eu tenho que ser muito esperta. Estou vendo que não ficou feliz com a notícia, senhor Narváez. Mas eu acho que o seu irmão Miguel já é bem grandinho e livre pra fazer com o patrimônio o que bem quiser. Esse patrimônio não é só dele. Eu sei disso muito bem. Quando o seu irmão acabar com a parte dele e chegar na sua, eu aviso ao senhor pra vir aqui e assinar as promissórias do empréstimo que ele pediu. Como o senhor pode ver, eu andei pesquisando e a sua terra não vale muito, na verdade. E não falta muito pro seu irmão Miguel Narváez perder essa terra. Parece que toda essa situação te deixa muito feliz, não é? Eu acabei de dizer que sou uma mulher de negócios. E quando eu faço um bom negócio, é claro que fico feliz. Claro. Mesmo às custas da desgraça de alguém. A desgraça de algumas pessoas pode ser uma grande satisfação pra mim, senhor Narváez. Você ainda nem imagina o que te espera, Otávio. Você não imagina. O que foi? Miguel, vem comigo. Por que não diz logo do que se trata? Eu vou dizer lá fora. A Lúcia não pode saber. Já vai, Miguel. É, voltamos logo, Lúcia. Eu quero falar com o Miguel e tomar um café. É. Tá bom. Me diz do que se trata. Miguel, como é possível que você tenha pedido uma grande quantia de dinheiro pra jogar e dar pra aquela louca da raíza? Hein? Colocando em perigo a fazenda que, com tanto esforço, nosso pai construiu pra você e pra mim. Eu vivi a vida que sempre gostei, mas nunca arrastei ninguém pra desgraça. Ah, não? E o que me diz lá sobre a selvagem? Ah, Miguel, isso foi um acidente infeliz. Além do mais, você sabe perfeitamente que tentei protegê-lo quanto pude. E se não conseguir, foi por sua culpa e da Lúcia. Por isso mesmo, eu tomei repulsa a minha mulher e a minha vida. Tudo o que até então tinha sido tão querido e apreciado. É, mas isso não justifica o que está fazendo. Miguel, você não está em condições de perder dinheiro. É só o que você tem no mundo pro seu filho. Quase metade da fazenda já está na mão dela. Ah, não. Tinha que ver a cara de alegria dela quando me mostrou as promissórias. Porque ela quer ficar com a fazenda toda, Miguel. Não me importo mais com a fazenda. E a Lúcia? Não sei. E o seu filho? Não sei. Bom, mas eu sei. Agora, Miguel, você vai ter que assinar outra promissória. Porque precisa pagar o médico do seu filho. E a Lúcia vai ter que ficar mais tempo aqui na Ilha Dourada. O que você vai dizer, Miguel? Vai dizer o que agora? Nossa, não sei como não pensei em ver isso antes. Eu sou o dono, posso fazer com a minha parte o que eu quiser. Não, a Lúcia também é dona do que é seu, Miguel. E você tem um filho que tanto queria. Ah, cala a porra. Já está me dando o sermão há horas? Não quero continuar ouvindo. Nem eu quero continuar dando o sermão. Mas esse episódio, Miguel, ninguém pode saber. Você vai pedir mais dinheiro para salvar esse menino. Mas cuidado para não chegar na minha parte. E se o que me resta não for suficiente? Só para isso, Miguel. Só para isso eu deixaria que pegasse a minha parte. Só para que o meu sobrinho fique bem desse acidente. Nem mesmo para salvar a sua vida, Miguel. Porque eu percebi que não vale nada. E pensar que eu te admirava. Como eu estava enganado. Agora, Miguel, fique ao lado da sua esposa. Porque eu preciso esquecer esses momentos ruins. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde que o meu filho se salve. Qualquer coisa. E nós vamos Scheduleذ 전 winners. E digайте. E digá-me a ser o que fui. E digá-me a ser o que eu trouxia assim.